E aí galera, boa tarde, boa tarde Enganei vocês novamente, esse vídeo aí foi gravado em setembro Dia 15 de setembro Às 16 horas e 36 minutos Rodovia Presidente Dutra Próxima Aparecida Já estamos chegando aqui já em Aparecida Daqui a pouquinho depois daquela subida ali Estamos indo lá pra Quaratinga Vamos fazer o carregamento lá pra Brasília Tô vazio Quero agradecer aí A galera que tá curtindo os vídeos aí Em todos os cantos do Brasil, do mundo aí Pessoal do Maranhão, Alagoas, Maceió, Sergipe Recife Pessoal lá de Fortaleza Pessoal de Santa Catarina, Rio Grande do Sul Pessoal do Mato Grosso Pessoal lá de Dourados, Alta Floresta, Altamira Serra Talhada, Pessoal de Alagoas Tem muita galera que curte lá nos vídeos lá em Jopessoa, na Paraíba, Rio Grande do Norte Meu amigo Aluísio lá Galera lá de Mossoró, Ceará Serra Talhada, Pessoal de Picos Pessoal de Picos Pessoal de Teresina, meu amigo Giovano Lá de Teresina Pessoal Todinho que foi lá me visitar Aquela vez que eu tava preso lá no No Poço Fiscal em Teresina lá Que agora não vou lembrar o nome de todo mundo Tem o André Tem uma galera em peso lá E... Tô de férias, galera Tô de férias, tô curtindo Graças a Deus, tá tudo bem E esse vídeo eu gravei pra deixar estocado aí Uma reserva técnica de vídeo Mas tá tudo de boa Quero... Fico muito agradecido, muito satisfeito Pessoal que compartilha os vídeos Comenta aí Tá sempre acompanhando a gente no canal aí Chegando aqui na Basílica de Aparecida Lá, vocês tão vendo lá no canto Dá uma viradinha pra cá Aparecida do Norte de São Paulo Vocês não sabem Essa rodovia que liga aqui a Dutra Até lá O santuário da Aparecida É a menor rodovia federal do país É uma rodovia federal Esse pedacinho aqui, ó Dá 700 metros, se não me engano Alguma coisa assim É a menor rodovia federal do país Na Aparecida Aqui a Dutra aqui não tem nenhum aparato Você tira uma foto Às vezes a pessoa que passa aqui Alguma coisa Quiser tirar alguma foto aqui de fora Que não consegue não Tem muito prédio na frente Ele também tampa demais A Basílica aí Aí vem reto do Brasil inteiro Sul do Norte aí pra Os Romeiros, né Devotos de Nossa Senhora Aparecida Minha mãe é muito devota São mistérios da nossa fé Então a gente não se discute Tipo de coisa Simplesmente Quem acredita Tem muita fé Quem não acredita Respeita aos outros Que é uma questão de educação Uma questão de ética E uma questão de Sabedoria Respeitar a vontade E a opinião dos outros Mas não é o mérito da questão Então passando aqui Agora estamos Logo vamos passar aqui Por a terra do Frei Galvão Também Primeiro santo brasileiro Canonizado Então vamos falar um pouquinho Aqui dessa região Desse local, né Pra gente sempre passar um pouquinho Comenta um pouco Curiosidade, né Dos lugares O pessoal ficar sabendo E tal Isso é bom sempre Falar um pouquinho Comentar Assim o pessoal Não fica tão perdido Aqui por se tratar Uma terra de romeiros Quando vem gente De tudo que é lugar Vem gente De diversos Cantos do Brasil Vem malandro também, né Malandro vem pra Ganhar dinheiro Pessoa que descuida Roubar a bolsa Roubar a bolsa Assalto Isso aí também tem É aquela coisa Sempre onde Houver Circulação de gente Grande Você vai ter um malandro No meio Malandro sempre Tá procurando alguma coisa Essas rodovias Aqui a Dutra Outras Não adianta você querer Esticar a multão Viu Porque você sempre Tá arrumando Dor de cabeça Com multa Caramba Aí o cara não arrumando Não arrumando a cabeça Não Aí o placa Tá dizendo direto Sinalização 80 80 80 80 90 90 90 90 90 Sempre tá tendo essa Só que tem gente que quer andar voando aí, anda, vai pagar pra trabalhar porque quando chegar no final do mês Tem gente que tá entupido de multa Tem gente que tá entupido de multa Nossa, a soneira me baixou a pressão Ainda bem que eu já tô chegando o cliente daqui mais uns 7, 8 km Eu chego lá, vou dar uma cochilada Um patinho aqui Aqui ó, tá escrito de um radar Quanto que eu passei ali, é 80 e pouco ali E aí, a metade da comissão da viagem aqui Tá até boa, boa ali, mas tá Só que eu acho assim, alguns trechos com as pistas bastante estreitas Vai, siga, gente Cheio de radares, essas retas assim ó, são baixadas pro caralho, que é dar uma puxada aí pro cara se ferra tudo isso, feio de radares. Falou galera, um abraço pra vocês, era uma terça-feira, o dia que eu gravei esse vídeo, terça-feira de sol, bonito, já eram 16 horas e 45 minutos, deixar o vídeo aí, deixar um salve pra toda a galera aí, um abraço pessoal, pessoal lá dos Estados Unidos, Japão, Portugal, Reino Unido, tudo de bom, um abraço e felicidades, fiquem com Deus. Tem brasileiro pelo mundo todo aí. E aí E aí